Um histórico breve, né, do início da Web Rádio Music Gospel, que, na verdade, essa rádio, por que que existe, né, tudo tem um começo, tudo tem uma razão de ser, né, coisas que a gente começa que não tem uma razão de ser, não dá certo, né, que, às vezes, as coisas podem parecer que está, assim, devagarinho, quase que não, né, não está, não está, mas está tudo certo, meu irmão, pode ter certeza que essa rádio tem alcançado muitas vidas. Aleluia! E, desde 1984, a gente tinha um ministério aqui em Petrópolis de, um jornalzinho, né, chamava-se Paz e Amor, e a gente distribuía nas igrejas, né, era um informativozinho, E, depois, quando começou a vir a era da internet, de 1990, Deus colocou no meu coração de criar uma web rádio, mas, a gente sem informação nenhuma, né, a gente pelejava daqui, pelejava dali, E, as coisas muito difíceis, a gente não conseguia, mas, em 2012, agora vem, 90, dos anos 90, passou para 2012, né, Em 2012, eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro CD, né, porque eu também sou cantor, né, não canto muito bem, igual os irmãos que estão aqui, né, Às vezes, eu desafino um pouquinho, mas, dá para tolerar, né, aí, eu ficava pensando assim, puxa vida, eu vou numa rádio ver como que é para colocar a minha música lá, né, Eu voltei na rádio decepcionado, viu, irmão? Eu voltei decepcionado porque o moço me cobrou 3 mil reais por mês, Eu falei, eu falei, eu não tenho condições, isso em 2012, né, Aí, eu voltei para casa triste, falei assim, Senhor, agora só o Senhor que vai cuidar de mim, né, E, aí, quando foi em 2018, Nós começamos a estudar sobre esse assunto, né, Agora, com a rosa na internet, a gente tem mais facilidade de saber as coisas, né, E, logo, logo, a gente conseguiu realizar esse sonho, né, da Web Rádio, Que começou mesmo em 2019, E, justamente, porque eu tinha vontade de colocar minhas músicas na rádio, né, E não tinha como, ninguém queria tocar minhas músicas, O camarada chegou lá na rádio e falou assim, ó, as tuas músicas são muito pequenininhas, Elas não dão para tocar na rádio, para tocar na rádio tem que ser umas músicas de 4 minutos para frente, E, as minhas músicas, normalmente, é menos de 3 minutos, Então, já começou a desfazer das músicas, né, mas é para o Senhor, né, Pode ser um minuto de música, mas é para Deus, né, E, aí, comecei a colocar as minhas músicas na rádio, né, E, logo depois, é, conheci pela internet duas pessoas, A irmã Bastia Alves, lá de Maranhão, Olha a Veja, né, pessoas de longe, né, E, aí, ela mandou as músicas dela para mim, Comecei a colocar na rádio também, Foi a primeira pessoa que, depois de mim, né, Eu coloquei as músicas dela na rádio, Inicialmente, nos primeiros dias, só tocava a minha música mesmo, Eu queria ficar famoso. Tá certo. Aí, depois, tinha uma irmã que ela não conseguia falar direito, Ela era crente há muitos anos, mas ela não conseguia empregar, né, Aí, eu comecei a incentivar ela para pregar, E, irmão, hoje ela é uma pregadora do congênito, Ela fala mais que o papagaio. Aí, não parou mais de pregar, Então, ela me apresentou um cantor lá de Fortaleza, Falcimar Marques. Aí, nós começamos a colocar as músicas dele também. E, aí, começou a vir outros cantores, né, Pedindo para colocar a música na rádio, E a gente foi colocando. E, em 2019, mesmo no mês de agosto, Nós iniciamos um grupo no WhatsApp, E a gente já estava com alguns cantores, Então, a gente queria juntar esses cantores para a gente conversar, Para a gente trocar ideias, né, sobre músicas. Aí, foi lá com um grupo no WhatsApp, E a rádio no ar, né? E isso foi incentivando a rádio. Hoje, nós estamos muito longe, Temos cantores em praticamente quase todos os estados do Brasil, viu? Lá do Acre, tem cantores que estão na nossa rádio, Que é lá do Rio Grande do Sul, Paraná, né? Glória a Deus! Lá de eles, né? Não vou assim ficar citando nomes por nomes, Porque são muitos, não? São mais de 70 cantores. E, hoje, nós podemos agradecer a Deus, né, irmão? E, além disso, Eu gostaria de trazer aqui nesse pequeno histórico, né? É que, quando as pessoas de Deus se unem, Deus tem algo para fazer. Aleluia! Não é à toa, não. É só para cantar, fazer show? Não, não é para isso, não. Deus curou. Um curou. As pessoas, viu, irmão? Amém! Através do ministério da oração. Amém! Através do ministério do louvor. De uma cantora, lá em Timóteo, em Minas Gerais. A cantora de Gênesis. Que ela tinha um problema de câncer. De ter que operar. E ela estava desesperada, né? Formando remédio. Mas, o médico falou, Não tem jeito. Você vai ficar sem voz. E ela gosta de cantar, né? Nós começamos a orar e a receber a Deus. E, quando ela foi lá no médico para marcar a operação, O médico falou, Vamos fazer os exames de dofônus. Fizeram os exames do dia mais nada. Oh, glória! Aleluia! Aí, depois, Ela achou isso aí, Caiu uma laje assim na cabeça dela. Meu Deus! Mas, só tem um arranzinho na cabeça. Glória! E ela começou a glorificar Deus lá. E outros milagres, né, irmão? Pessoas que estavam com a feira da morte. Nós começamos a orar no grupo do WhatsApp. E os louvores ali são levados para as pessoas. E as pessoas foram curadas. Glória a Deus! Aleluia! O grande trabalho que nós estamos fazendo, Que a gente não sabe, As consequências que tem. As outras pessoas que talvez foram curadas, E ninguém nunca soube, né? Amém! Mas, Deus salve. Muito obrigado. Olha só o que acontece, né? Então, quero deixar aqui esse breve testemunho, né? Que agora nós vamos prosseguir. Aleluia!